Na última sexta-feira, o Observatório Social de Francisco Beltrão realizou a Assembleia Ordinária e elegeu uma nova diretoria. O empresário Marcelo de Campos, que representa o Conjefbi na entidade, foi reeleito presidente do observatório. E é ele que está aqui do meu lado para falar um pouco mais sobre as atividades da instituição. Marcelo, explica para a gente como é que funciona o observatório e quais são as pretensões aí de atuação. Bom dia a todos. O observatório atua principalmente na área de fiscalização das licitações do município. O objetivo principal do observatório é buscar cada vez mais a transparência do uso dos recursos do município. E com isso a gente faz um trabalho focado mais em cima das licitações, acompanhando todo o trabalho de compra da prefeitura. Acompanhando desde o lançamento do edital, acompanhamos o certame também. E também acompanhamos a entrega dos produtos que foram comprados para conferir justamente qualidade e marca, se é exatamente aquilo que está no contrato de aquisição dos produtos. Trabalhamos também em outras áreas de atuação, buscando a observação de como é usado o dinheiro do município também na Câmara de Vereadores, acompanhando o uso das diárias dos vereadores, buscando a transparência também do legislativo. Quando o observatório encontra algum tipo de irregularidade, qual que é o encaminhamento que é feito? Se a irregularidade ainda pode ser corrigida, a gente oficia a prefeitura para justamente que corrija o problema antes que isso se torne uma ilegalidade. Mas quando a gente encontra alguma situação onde isso já não é passível mais de um simples ofício, a gente reúne as informações pertinentes e as provas materiais que a gente encontra e encaminha em forma de denúncia ao Ministério Público. Você tem estimativa aí desde 2015, quando o observatório foi reformulado e reativado, de quanto que a instituição já ajudou o poder público a economizar? Olha, o trabalho efetivo do observatório em Francisco Beltrão começou em setembro de 2015. De lá para cá, até dezembro de 2016, a gente, auxiliando com esse trabalho o município, a gente conseguiu uma economia de aproximadamente 30 milhões para os cofres públicos. Quem pode participar do observatório está aberto para novos integrantes? Sem dúvida, o observatório está aberto para novos integrantes, parceiros, instituições que queiram apoiar o observatório. Desde que a pessoa ou a instituição não tenha nenhum vínculo com o poder público ou com o partido político, está convidado a nos apoiar e nos ajudar de todas as formas possíveis. Seja como mantenedor, seja como voluntário, de ordem técnica, para nos auxiliar no acompanhamento das licitações e outros trabalhos que o observatório faz. E também como instituição, ajudando a fortalecer cada vez mais o observatório. Obrigado. Obrigado.